No episódio anterior, Bruno e Tails enfrentaram a Rainha de Gelo. Olá, mineradores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, a gente vai explorar a região do castelo da Rainha do Gelo. Por quê? Porque eu estou querendo postergar... O que é isso aqui, cara? O quê, o quê, o quê? O que aconteceu aqui no castelo dela? O quê? O chão já era assim, transparente? Ah, isso é vidro. Mas já era assim? Era, que tem uma mistura de vidro com gelo aqui. Acho que para você deve estar igual, talvez. Fora que apareceu uns ícones de velocidade aqui na minha tela. Apareceu um negócio muito doido, mano. É, que você ganhou... Você ganhou bagulho. Bagulho. É, mods novos. Ah. Então, Tails, vamos ver aqui as gedondezas? Pois não. Para tentar encontrar a solução para o mistério de... De Azkaban. E olha, tem uns... Peraí, peraí, peraí. Que isso, cara? Tá rolando um monte de coisa aqui que eu não sei. Cadê tu, Bruno? Eu tô subindo atrás desse laser. Quero ver até onde que ele vai. Ok. Eu te espero. Ó, parou. Batei aqui. Opa, voltou. Ué. Olha que bugado, velho. Ah, vou até o topo agora. Eu vou ficar aqui, não aguardo. Vou esperar. Se eu continuar fazendo esse, será que eu chego na lua? Provavelmente, Bruno. Tô indo lá, então. E aí, boneco de neve? Tudo bem, cara. Você não é muito de falar, né? Tô subindo. O Bruno tá lá. Ele tá subindo. Tô subindo mais. Ele tá indo até o infinito e além. Eu acho que mais do que isso eu não consigo, não. Que isso, mano? Só tô vendo um octágono branco embaixo. Parece que tá travado, ó. Todos os foguetes. Olha. Olha que doideira. Dá foguete pra ele depois. Não vai se esquecer que tá gastando tudo. Tails. Oi. Acabou meu foguete. É, eu sabia. Eu imaginei que isso ia chegar uma hora. Pode descer aqui. Aí. Uiii. Acabou mesmo? Não. Uiii. Mas peraí. Olá, bonecos de neve. Vocês foram libertados pela rainha do mal? Provavelmente. Eles estavam presos. Ah, tá. Por que você tá falando com a mesma voz que eu? Eu estou entrando no personagem. Você tá vendo aquilo ali? O que que tem? Eu tô vendo um vale. Não, mas realmente tem uma coisa aqui, olha. Vocês viram isso, né? Vocês viram isso, né? Que isso, moleque? Olha. Viu? Barulho preto e o meteoro ali. Caraca. Deixa eu ver que tem esse negócio preto aqui. Ah. Eu tô ouvindo de barulho, velho. De... Não dá pra quebrar, eu acho. Caraca, mano. Droga. E aí acabar com o episódio do Tails. Tem uma porta. Olha. Aqui, olha. Atrás. Aqui, olha. Nós precisamos da chave. Mano, mas a gente já viu isso em outros episódios. Mas a gente não entrou. Não. A gente não entrou? Não tinha uma medusa dentro? Não. Não era esse daqui, não. Da medusa era diferente. Sabe onde eu acho que pode ter a chave? Onde? Talvez... É um chute. Talvez esteja naquele meteoro ali. Cara, tem um osso de dragão gigantesco aqui. Que que é isso, filho? Vamos explorar o meteoro da galáxia azul. Isso. Da galáxia azul. Eu vou deixar você ir de novo pra dentro. É sempre assim. Você que entra. Por que você sempre deixou eu ir pra dentro? Porque você é o cara das aventuras, Bruno. Você aqui tem que se aventurar. Então eu vou fazer diferente. Eu vou ir por baixo agora. Pera. Tô embaixo... Ué. O que? Tô embaixo dele, mas ele é de... Pé de rock? Ih, eu me perdi. Caraca. Meu Deus, eu dei uma foguetada e eu não sei mais onde tu tá. Achei. Ué. Que foi, Bruno? Cadê o buraco desse meteoro que não chega? Acho que tu cavou do lado errado. Ai, meu Deus. Você tá cavando praticamente do lado de fora. Eu cavo do lado de fora? Ai, mano. Eu acabei na casquinha dele. É. Tudo certo. Vou cavar aqui dentro mesmo. Vambora. Vai lá. Que? Me assustei. Tem um bicho verde aqui, Tails. Um bicho verde? É. Ainda bem que não sou eu aí dentro, então. Eu vou sair e não vou continuar o episódio. Tá bom. Vou ficar aqui. Ele saiu mesmo. Tu pegou alguma coisa aí dentro? Não. Então não se preocupem, pessoal. Eu vou pegar. Salvando o episódio para vocês. Olha só que bonito. É claro que você tem que fazer alguma coisa também, Tails. Pelo amor de Deus. Ah, perdão. Perdão. Fico sozinho o tempo inteiro. Aqui, peguei a chave. Achei a chave. Peguei ela. Eu vou colocar o Biel na saga, hein. Cadê tu? Tô aqui, lá de fora. Sai daí. Vem aqui pro bagulho preto de novo. Peguei a chave. Cadê a porta? Ué, não era desse lá, não? Não lembro. Ah, aqui. Tá aqui. Pera. Faça as honras. Pera, pera, pera. Antes da gente entrar, a gente precisa ver se a gente tá preparado. Como? Ó, lixo, lixo, lixo. Uma moeda que eu não quero. Você tá tacando na entrada, onde a gente vai passar, Bruno. O quê? Você tá tacando onde a gente vai passar pra entrar. Só dá a volta, ué. Tá. Quando você vê lixo no chão, você é o tipo de pessoa que cata ou que dá a volta no lixo? Eu cato. Ah, bem. Eu achei que ele ia falar aquele lixo que ele ignora. Ah, mas você que tá tacando lixo, né? Eu abri. Mas esse lixo daqui é biodegradável. Ah, tá. Essa moeda de ouro é biodegradável. Senhor! Olha o esqueleto. Ela some depois. Meu Deus, Bruno, vem lá. Bruno! O quê? Tem muito bicho. Tem muito bicho. Pera que eu tô olhando aqui, ó. Bruno! Você não tá olhando. Tem nada nesse baú, véi! Meu Deus! Ah, mas eles estão presos. É, eles estão presos. Não conseguem passar, não. Vai lá. Burico! Burico! Vai! Eu vou te matar! Sai fora! Não! O Cavaleiro Sombrio! Eita! São do exército dele! Do Cavaleiro Negro, na real. Pera. Meu Deus, o que foi isso? Estou eliminando-o. Parece um negócio vermelho, né? Agora a gente só fala com português correto aqui na saga. Certo. Eliminando ele. Vamos eliminá-lo. Caraca, tem aquelas aranhas gigantes! Meu Deus, tem muito... Cadê tu? Eu tô aqui quebrando outro spawner. Mano, tem muito bicho. Eu não consigo dar conta eles sozinhos, não. Tô tentando quebrar outro spawner. Quebrei. Vem logo pra cá. Eu não consigo dar conta não. Eu tô lutando contra muito bicho, cara. Aonde? Aqui em cima, Tails. Ah, tu já subiu? Já. Eu tô com os bichos aqui debaixo ainda. Aí, tá vendo? Tu ignorou eles. Sim! Porque tem eu e você. Eu tô lutando contra de cima, eu sou lutando contra os debaixo. Beleza. Sai! Doenha! 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 Opa! O que que tem nesse baú? Oh! Você ficou preso aí, né? Você ficou preso aí. Ai, meu Deus. Acho que é pra cá que a gente tem que... Nossa, esse daqui tem escudo. Ai! Cara, eu peguei um bagulho muito doido aqui. O quê? Ice Dragon Blood. Uh! Acho que a gente não pegou nada assim até agora. Não. O que que você faz? Sangue de dragão. Não sei. Pai? Como assim? Eu vou tomar. A gente não pegou sangue nenhum de dragão. Tu pode tomar isso? Não sei. Tá num frasco? Olha ali pro teto! Pera. Peguei uma flauta de dragão. O que que tem no teto? Tem duas gigantescas ali. Meu pai! Uou! Vai, calma. Uou! Eu tô com medo de ir pra cima pra dar mais dano porque você vai me acertar. Não vou, cara. Pronto. Tá. Peraí, peraí. Olha pra cá, olha pra cá. O quê? O quê? O quê? Deixa eu matar essa aranha aqui de cima. Aí. Olha essa antropom de bagulhinha. Tem uma outra ali em cima, ó. Ó. Ah, tem um spawner aqui. Ah, meu Deus! Tem uma atrás de mim, mano! Pronto, matei. Tá. Olha só. O quê? Eu tô matando ela aqui de cima. Sai, bicho doido! O que que é pra eu olhar, Bruno? Eu vou... Eu vou... Tomar o sangue de dragão. Ok. Será que vai acontecer? Eu acho que eu não sei o que é que isso faz, então... Também não. Não dá pra tomar. Não dá pra tomar. Droga. Acabou com o meu. Meu Deus, tem muito bicho por aqui. Tem muito bicho. Pera, eu tô... Tô batendo todo mundo aqui, cara. Vamos descer aqui porque eu tinha visto um baú aqui. Um baú diferente. Pera. Ó, tem vários livros aqui. Será que... Ah, não tem nada escrito porque é só livro. Como assim era só livro? Não é Booking Quill. Tô descendo, hein? Tô aqui embaixo, já. Onde você viu um baú diferenciado? Ali no meio. Lá na frente. Ai. Calma aí. Eu tô tentando passar. Eu cheguei ali, mas... Quebreu o spawner. Os bichos me empurram tudo. Um baú. Que isso? Ice Dragon Heart. 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 Isso aí a gente já pegou. Eu ia falar Heart. Kingdom Hearts. O que que tem aqui? Troll Tusk. Meu Deus do céu. Tem outro spawner aqui, mano. É muito spawner, velho. Tem ninguém te batendo, não? Quê? Tem ninguém te batendo, não? Não. Não sei por quê. Não mesmo, ó. Vida boa. Ai. Ai, alguém me bateu. Foi você. Tô tentando quebrar o spawner. O bicho tá me batendo, não. Mano, tá tudo lourado em mim. Sai. Ai. Eu tô olhando o baú aqui. Safira. Ai, tem uma aranha pelo menos em tu. A aranha tá me batendo. Vai, aranha. Acaba com ele. Aqui. O quê? O bagulho. Uuuh. Quebra o spawner. Tem muito spawner nessa área. Você tá quebrando algum, Bruno? Pelo menos. Tô lutando contra as aranhas. Tô matando elas todas. Ah, tá. Tô tentando fugir com... Quebrei. Acho que acabou. Caraca, mano. Olha lá em cima, mano. Tem uma muito doida ali com o pião do baú. Um pião? É. Rodou pião. Rodou pião. Ah, tá. Ok. Acabaram os spawners. Finalmente. Meu Deus, mas eu tô com três corações! Três? Eu morri? Sério? É um... Minha armadura quebrou. Ela não era inquebrável? Eu achei que ela fosse. Eu achei que ela fosse. Tô lutando aqui, Tails. Tá. Eu já tô indo. Eu chego em um segundo. Volta pra cá que eu não peguei teu zíter, não. Tá muito perigoso. Mas... É... É. Equipe inventory. Ah, é. Ai, meu Deus. Essa batalha está muito ferronha. Cheguei, Bruno. Cheguei. Isso, Tails. Lute ao meu lado. Porque tá muito brabo. Cadê você? Eu não tô te vendo. Tô lutando, Tails. Contra... Com quem? Todos os tipos de monstros possíveis. Mas já acabou os spawners. Cadê tu? Os monstros ainda estão vivos. Eu estou batalhando contra eles. Só tem uma aranha viva. Onde você se mete... Isso. Acaba com ela, Tails. Bruno? Oi. Oi. Nossa, cara. Meu Deus. Difícil, né? Consegui sobreviver. Caramba. Ele trouxe um presente. Caramba. O que é que você me trouxe? Um bloco de gelo? Isso. Obrigado. Eu estava consegui... Ué. Não... Eu não quebrei com o Silk Touch. Cadê o baú diferenciado, você falou? Achei que fosse isso aqui. Isso não é um baú, Tails. Achei que isso fosse um baú. Eu achei que fosse. Não é nada. Ué. A gente não achou nada de bom aqui nesse templo. Não é possível. Tem que ter alguma coisa. É. Eu também achava. Eu podia jurar que aquilo era um baú diferenciado. Será que isso que dá pra quebrar? Não, porque dá, dá. Dá? Mas não sei qual é a ferramenta mais adequada. Picareta não é. Eu tentei com picareta também. Tenta com... Machado? Parece coisa de madeira. Não. Não tenho machado. Another brick in the wall. Dragonforge ice brick. Caraca, que maneiro. Ué, essa chave aqui. Tu que tacou? Não. O quê? Que chave? Não é aquela que a gente usou? Não, peguei uma golden key. Do bloco? Sei lá. Parece que você tacou pra mim. E fingiu que eu não tacou. Eu juro que eu não taquei. Eu juro que eu não taquei. Você jura mesmo? Juro. Juro juradinho. De dedo. Por persona. Por persona. Tu pegou o bloco. Eu não quero mais ficar aqui. A gente tem que sair pela entrada normal. Então a gente entrou aqui e não... Ah, mas cara, na verdade tinha muita coisa assim útil. Por quê? É que a gente não tem utilidade no momento. Mas, por exemplo, a Dragonbone Flute, ela é muito útil. É. Eu não tenho uma. Você tinha uma. Sim, cara. Como é que a gente sai daqui, Tails? Acho que vai ter que ser por onde a gente veio. Aqui, olha. Escadinha. Atrás. Escadinha. Tá vendo meu nome? Tô vendo, mas a gente subiu? A gente desceu pra chegar aqui. A gente desceu? Sim. Tem certeza? Sim, sim. Eu geralmente tinha subido, cara. Ah, meu Deus. Sem mais bichos. Eu vou só correr, velho. Vou só ignorar eles. Isso. Vambora. Ignora os cachorro doido. Aqui, 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 aqui. Uh. Tchau. E eles ficaram pra trás. Peguei uma chave, uma Golden Key. E peguei o Ice Dragon Blood. Além disso, eu tenho Ice Dragon Heart. Essa espada aqui eu já tenho. Isso aqui eu consegui também. Isso aqui eu consegui. É uma espada quebrada desse bicho. Dreadshard eu não ligo. Carnipode eu não ligo. Esse bloco eu não ligo. Aqui tem um bone. Aqui tem um Spider Eye. E tem a Safira. Esse crânio de dragão eu também não quero. Eu quero tudo. Eu aceito tudo. Uma pá. Uma tocha. E duas Dragon Flute. Toma uma. É, vamos voltar pra torre. Lembra que tem uma pedra de teleporte por aqui? Ah. Caraca. Aqui, Bruno. Vem cá. Volta, volta do castelo. Pra trás. Aqui. Me segue. Eu achei uma gaiola. Uma gaiola? Uma gaiola? Ai. Bati. Não, passei direto. Passei direto. Foi mal. Ali. Cadê? Aí. Viu? Meu Deus. Tem bicho, tem bicho, tem bicho. Que isso? Isso? Aqueles guarda de neve que a gente lutou no coisa? Sim, cara. Vou deixar você brigando com eles aí enquanto eu vejo. Para, velho. Me ajuda aqui. Você mata eles rapidinho. Me ajuda, Tails. Para de palhaçada. Tá bom. Vou te ajudar. Eu matei o último. Ih, não. Tem mais. Invisível. Caraca. Tails. O quê? São pinguins, Tails. Sério? Eu não estou perto de você. Coisa mais fofa. Cheguei agora. Vocês estão livres, amigos. Meu Deus. Que fofinho. Você quer pegar eles? Eu quero. Vocês não estão mais livres, amigos. Você ainda tem pokebola? Tenho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar um. Eu quero chamar ele de... Me dá um. Me dá uma pokebola. De que você quer chamar? Quero chamar ele de... Caraca. Não é mordomo. É butler. Por quê? Porque eu acho um nome engraçado. E um pinguim é um mordomo. Porque ele usa terno. Ele usa smoking. Pegou? Peguei, peguei. Pegou mesmo? Não, pera. Não, não peguei não. Só peguei a pokebola. Ah, tá. Então pega aí. Cadê? Tá lá. Bruno, não tem mais. Não tem mais? Você extinguiu os pinguins. Não extinguiu nada. Não extinguiu nada. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eles estão aqui, ó. Viu? Droga. Não fui lá para o suficiente. Deixa eu ver aqui no meu livrinho. se dá para procriar eles. Pinguim, 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 pinguim. Tem outro nome para pinguim? Pingu... Pingulino. Não, não. Eu procuro nome científico. Eu estou vendo aqui no livro. Engraçado. Ele não está aqui. Calma. Não, não tem. Não tem no meu livro. Oxe. Bom, vamos voltar para casa então. É verdade o... Para cá. O... O mordomo da rainha gelada disse que estaria tudo de volta ao normal. É para cá a nossa casa? É descendo essa montanha. Ah. Ali era o Coisa do Dragão, né? Calma. Estou tentando me localizar. Ali, olha. Está vendo... Vem para... Menos 3.600. 1.600. Ah, é. Estou aqui, olha. Cadê? Olha em volta. Tem uma seta vermelha apontando, lembra? Eu estou vendo. Aqui. Tem a pedra de teleporte aqui. Ah, papai. Ah, novo reino. Novo reino. Uh! Voltamos! Vamos. Não está mais nevando. Mas estou preocupado com uma coisa. O que? O que? Ah, meu passarinho feio. O Jorge. É, estou preocupado com uma coisa. A gente trouxe o pinguim para cá, mas eles não tem onde ficar porque aqui é quente. A gente precisa construir uma base geladinha para eles. Olha, até derreteu aquele gelo. Bruno! O que? O que? O que? A voz falhou. É um bloco do Talos. Ele estava dentro daquela pedra de gelo. Sério? Aham. Olha. Que doideira, mano. Agora a gente tem cinco deles. São quantos que precisa? Seis. Seis e a cabeça. Nossa. Bom. Então, no próximo episódio, vamos pensar o que a gente vai fazer. Eu acho que é melhor a gente tentar construir uma casa para esses pinguins, senão eles vão derreter aqui dentro dessa buquebola. Pode ser. Fechou? Então é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, assiste o próximo vídeo. Beijo e tchau. Tchau.